Pés de linhagem nobre que já pisaram e desfilaram categoria nos maiores e mais famosos estádios do mundo entram em campo no nosso querido, mas acanhado estádio Atilio Marotti. Hoje, para oferecer solidariedade, há milhares de petropolitanos atingidos pela tragédia da chuva no Vale do Cuiabá e áreas próximas. Se já eram dignos da admiração e do respeito desses petropolitanos por tudo o que fizeram no futebol, agora ganham também a gratidão de toda a cidade. Quero agradecer a todos os petropolitanos, os voluntários principalmente que estiveram na Força Tarefa e hoje esse jogo de futebol aqui é um exemplo da solidariedade do povo brasileiro. Atletas consagrados estão vindo a Petrópolis para prestar solidariedade ao nosso povo. A todas essas pessoas, meu muito obrigado e minha gratidão nesse momento que nós estamos vivendo. Alguns são hoje senhores, mas só na aparência. Entendem muito de bola. Não importa o resultado, todos vão sair daqui hoje vencedores. O que vale é a doação de carinho, solidariedade e compreensão diante de tanta dor. Claro que sim, o objetivo era esse, poder dar uma alegria a esse povo aí. Estamos vivendo momentos muito difíceis, estamos na região serrana e a gente ficou muito sensibilizado com isso. Então está todo mundo aqui com muito amor, com o coração aberto. Espero que Deus possa estar confortando essas pessoas que perderam seus entes queridos, dando muita força no coração, porque é o que a gente pode fazer. É muito difícil. Antes do início do jogo, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da chuva. Mas quem disse mesmo que o resultado não importa? Quando o juiz apitou o início do jogo, a brincadeira ficou séria. Quem sabe, sabe. Donizete, que já fez 360 gols em sua carreira, garantiu mais um hoje. Hoje foi especial, né? Fiquei feliz de poder estar colaborando um pouquinho. A gente sabe que é um momento complicado para nós. Mas cada um faz um pouco, né? Então acho que nós vamos conseguir erguer aí, se tudo fizer. E quem já foi rei nunca esquece a majestade. Mas futebol não é só marcar gols. É também evitá-los. É meio difícil, né? Jogar contra um monte de craques, então fica complicado, né? A gente está ajudando as vítimas dessa chuva. É muito bom. É bom estar jogando junto com os campeões mundiais. Então é muito bom. A torcida gostou. Por os momentos, deu para esquecer a dura realidade que a cidade está enfrentando. A gente está aqui para ajudar, para realmente trazer um pouco de alento para essas pessoas que realmente necessitam muito aqui na região serrana, Petrópolis, Terezópolis, Nova Friburgo, enfim. A gente precisa realmente muito se unir. Nós precisamos nos unir nesse momento para trazer, não só o alimento, mas trazer um pouco de carinho e um pouco de alegria e felicidade para essa turma. Placar final do jogo, 6x1. Zinho abriu a contagem para o time dos amigos do Tetra. O empate veio logo depois com um gol de Pimenta. A partir daí foi um festival de gols. Bebeto marcou dois. Djalminha e Donizete fizeram um cada. E Adilho completou com o sexto. Esses jogadores que já conquistaram tantos títulos, hoje com certeza conquistaram mais um, o da solidariedade.